Olha a chuva, olha a cobra Antes de existir computador, existia TV E antes de existir TV, existia luz elétrica Antes de existir luz elétrica, existia biciclada Antes de existir bicicleta, existia biciclopédia Antes de existir biciclopédia, existia alfabeto Antes de existir alfabeto, existia voz Antes de existir voz, existia o silêncio O silêncio foi a primeira coisa que existiu O silêncio que ninguém ouviu Astro pelo céu em movimento E o som do gelo derretendo O barulho do cabelo em crescimento E a música do vento E a matéria em decomposição A barriga digerindo fome Explosão, silêncio no chão Diamante nasceu no carvão Homem pedra, boca, bechador Luz elétrica, TV, computador Batempera, liquidificador Com as ouvidas e seus luzes, meu amor Notificado, notificador Tu estentas, palco do doutor No lado esquerdo, no peito Esse canto é bom E antes de existir computador, existia TV TV Antes de existir TV existia luz elétrica Lu USB elétrica antes de existir luz elétrica existia bicicleta 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 Antes de existir bicicleta existia psicopédio antes de existir biciclopédia existia alfabeto Antes de existir alfabeto e existir agora Antes de existir agora Existia o silêncio O silêncio O corpo existe e pode ser pego É suficientemente opaco para que se possa vê-lo Se ficar olhando anos você pode ver crescer o cabelo O corpo existe porque foi feito Por isso tem um buraco a ver O corpo existe dado que exala cheio E em cada extremidade existe um dedo O corpo se cortado espirra um limpo no vermelho O corpo tem alguém com o recheio Foi a primeira coisa que existiu Foi a primeira coisa que existiu A superfície do movimento E o som do gelo tá detendo O barulho do cabelo crescimento E a bolsinha do vento E a matéria em decomposição A barriga de gelo no pão Explosão de semente sobre o chão O diamante nasceram no carvão Aumenta a ganda no chão E o som do gelo no chão E o som do gelo no chão Vamos ouvir esse silêncio, meu amor Aplicado no amplificador Dois dedos papéis do doutor No lado esquerdo e preto Esse tá bom Esse tá bom Música Música Olha a chuva! Ela quer viver sozinha sem a sua companhia E você ainda quer essa mulher Música Ela quer viver sozinha sem a sua companhia E você ainda quer essa mulher Música 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 Música